Prometo manter, defender... Engana-se quem pensa que solenidade é coisa só do mundo político ou do poder judiciário. O que ocorre num estádio de futebol, antes do enfrentamento de duas seleções, por exemplo, também é um ritual. E você deve estar bem acostumado com ele. Entrada em campo, formação para foto, execução do hino do país. Mas é só com o apito do juiz que a partida está valendo. Num mundo como o nosso, que é constantemente, permanentemente varrido pela mudança, naturalmente o ser humano procura pontos fixos, pontos de apoio existenciais e sociais. E os rituais fornecem justamente esses pontos fixos. São aquilo que se repete e ao mesmo tempo se renova. Já no Congresso Nacional, o jogo, ou melhor, os trabalhos legislativos a cada ano só começam a valer quando, numa cerimônia, em dia e hora determinados, o presidente do Congresso, digamos assim, apita o início da partida. Será bastante pacificadora, porque a agenda do Congresso é muito explosiva esse semestre, né? Então, muitas vezes, essas funções rituais têm esse caráter de mostrar como é que o parlamento deve funcionar na sua condição de poder legislativo, né? Isso é extremamente importante para posicionar com clareza para os agentes políticos a forma como eles devem atuar no parlamento. Pela tradição, o ritual começa mesmo do lado de fora do Congresso, próximo à rampa. No dia 2 de fevereiro, pouco antes das 3 da tarde, o presidente do poder legislativo chega em carro oficial. Já aqui, em frente ao Congresso, o hino nacional brasileiro é executado pela primeira vez. Enquanto isso... No gramado, militares executam a salva de 21 tiros de canhão, numa homenagem ao chefe do poder legislativo do país. Depois de uma breve reverência à bandeira nacional, o presidente cumprimenta o comandante militar e passa em revista às tropas. É um ritual marcado pelo caráter solene e pelo colorido da cerimônia. A participação dos granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial garante um quê de especial à cerimônia. O toque do clarim e as cores dos uniformes de gala dos militares são um marco da solenidade desde a mudança da capital para Brasília. O impacto visual é significativo, né? Tem um brilho especial à cerimônia que seria muito simples caso não houvesse a nossa participação. O simbolismo por trás desse gesto é muito significativo também, porque ali nós estamos falando de uma unidade militar vinculada ao poder executivo que está caracterizando, como eu disse, essa harmonia dos poderes e prestando um preito de homenagem à casa do povo. No dia da solenidade, tudo tem que dar certo. Por isso, os granadeiros são treinados para cumprir a risca, o cerimonial, honrando a tradição de um grupamento fundado há quase 200 anos pelo imperador Pedro I. São 190 anos da cerimônia de abertura da sessão legislativa no parlamento. Então, é uma instituição quase bicentenária. E ela se inicia com a abertura de Dom Pedro I, com a famosa fala ao trono, que é uma manifestação do poder executivo, sobre quais seriam as orientações gerais a se seguir na sessão legislativa. Até hoje, essa manifestação do poder executivo permanece com a mensagem presidencial que é enviada ao Congresso Nacional para ser lida. A cerimônia é regimental e pública, porém restrita. Participam deputados, senadores e outras autoridades, menos de mil no total. Mas quem são esses convidados? Autoridades de primeiro escalão, ministros de Estado, governadores, embaixadores, ministros de tribunais superiores.